Esses dias eu estava lendo a Bíblia e me deparei com essa passagem, muito conhecida por todos. Jeremias capítulo 29, versículos 12 e 13, que diz Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O que me chamou a atenção foi que Deus não nos colocou limites. Ele está dizendo que todas as vezes que chegarmos perante Ele e o buscarmos, Nós o encontraremos. Não importa a situação, circunstância, dia ou hora. Ele não está dizendo que devemos buscá-lo só de segunda a sexta, menos nos fins de semana ou feriados. Mas todos os dias que o buscarmos, nós o encontraremos. De janeiro a janeiro, tristes ou alegres, chorando ou sorrindo, tendo tudo ou tendo nada. A qualquer momento, a qualquer hora, Ele está dizendo Podem me buscar, que eu nunca me darei por ocupado para vocês. É o Criador do Universo e de tudo que nele há, que está nos convidando a orar. E também está nos dando a certeza de um céu aberto e disponível. Não existe céu de bronze. Não existe o fato de Ele virar as costas para nós. Nós só devemos fazer o bom uso da oração. Lembre-se, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer circunstância, Podemos buscá-lo e a certeza é, nós iremos encontrá-lo.